Oi gente, eu sou Fernanda Angele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nossa, ontem quando eu descobri assim, eu fiquei bem desesperada. Oi gente, tudo bem? Gente, ontem começou a acabar aqui o buraco da piscina. Foi um dia assim, que eu já acordei na raiva. O pessoal da piscina, eles estão me falando que vão vir fazer essa piscina já tem duas semanas. Aí fala que é um dia, aí de manhã nesse dia fala que não vai. E toda vez tem um problema. Ai, a máquina é grande, aí não entra a máquina grande. Só que eles já viram aqui, antes de eu comprar a piscina, já veio o técnico aqui, eles já sabiam que a piscina, que o lugar aqui pra vir não era uma máquina grande, um trator, né? Tem que ser a Mobi, que é, sei lá como que fala, que é uma máquina menorzinha. Mas, enfim, depois disso, né, ontem eles vieram, sábado, e começaram a acabar aqui. Aí eu vou deixar umas imagens pra vocês deles cavando, e aí eu conto o que aconteceu. Eu vou deixar um dia, eu vou deixar um dia, eu vou deixar um dia. Bom, gente. Gente, esse é o estado aqui da casa agora, no momento, ó. É um misto de felicidade, que tipo, vai rolar a piscina com o desespero de tanta terra. Os pedreiros vão chegar amanhã, vão ficar doidos, não sei nem o que eles vão fazer amanhã, gente. Mas, enfim, deixa eu explicar pra vocês. Quando eles começaram a cavar, aí eles viram que aqui tava minando água. Ó, aqui tá com água, mas aqui acho que é porque choveu e aí ficou. Mas aqui, pra baixo, que eu mostrei lá no vídeo também, acho que deu pra ver. Se a gente cavasse mais, até ali, ó, tem 70 centímetros. Se cavasse mais 70, que era o tamanho da piscina, né, 1,40m, aí já tava onde tava minando água. E aí não dá pra colocar, porque a água, se a piscina tiver infiltração, não vai dar certo, né? Não vai ser uma coisa que vai estragar agora, mas há um tempo ela vai estragar. Então, não vai dar pra gente fazer a piscina totalmente pra baixo. Na verdade, assim, gente, a gente acha, né? Foram que passaram pra gente, amanhã a gente vai conversar aqui com o cara, com o moço que a gente tá, né? Com o senhor que a gente fechou aqui, da construtora. E aí vamos ver o que ele vai falar. Porque eles falaram assim, deixa eu explicar pra vocês. Que tem que fazer um radier, que é como se fosse um concreto de laje, sabe? De, no mínimo, 15... Ai, gente, tem vários passarinhos aqui. De... Eles são tão bonitinhos, mas eu prefiro longe. Então, ele tem que fazer um radier, que é tipo um concreto. Nossa, deixa eu vir pra cá que vocês passariam. De mínimo 15 centímetros. Então, a gente vai ter que fazer aqui, ó, todinho. Aí tem que colocar, acho que ferro e tal. Aí vai colocar todinho aqui o concreto. E aí vai poder, aí fazer um molinho e tal. Aí vai poder subir a piscina. Só que aí, no caso, ó, deixa eu virar. Então, no caso, a piscina que ficaria no chão, gente, o chão, ela vai subir mais 70 centímetros. Ou seja, ela vai subir até mais ou menos aqui na janela. Nessa janela aqui, tá vendo? Então, ela vai ter que ser uma piscina elevada. Infelizmente, gente, eu não queria de jeito nenhum. Já chorei, mas é o jeito. Nossa, ontem, quando eu descobri, assim, eu fiquei bem desesperada. Mas vai dar tudo certo, gente. Então, por enquanto, né, até amanhã, que eu vou conversar com o pedreiro aqui. Por enquanto, acho que é isso, né. E aí, acho que as nossas janelas, não sei o que vai acontecer. Aquelas três janelas que eu queria. Já não sei porque vai bater aqui a piscina, né. Então, acho que não dá pra deixar assim. Mas, enfim, a gente vai conversar amanhã com eles. E aí, eu volto e dou um retorno pra vocês. Pra falar também como que vai ser, se é isso mesmo. O pessoal tá aqui pintando a cara da minha mãe. O Felipe todo acabado. A gente tá morrendo de cansaço. Aqui a gente ainda nem começou, né. Só passou a massa corrida ali, em volta. Olha, a massa corrida. Pois é. Vou mostrar outro cômodo. Esse quarto aqui, a gente praticamente já pintou ele todo. Falta só alguns detalhezinhos. Aqui também. Aqui tem que dar a segunda mão ainda. Resolveu pintar tudo de branco. E como a gente que tá pintando, então, pra o teto, como o teto tá branco também, pra não ficar fazendo essa diferença. Que, às vezes, aí fica mais complicado. E tem que pôr fita e tal, né. Mas, enfim. Está quase pronto. E a gente vai agora para o terceiro quarto. Não sei se a gente vai pintar hoje. Vai pintar hoje? Vocês vão pintar agora? Vou deixar aqui. Só vou aproveitar ali da... Aí, então. A tinta que tá diluída, né. Diluída, é. Tá. E aí, a gente vai embora. E aí, gente. Essa semana, eles também rebocaram aqui os muros, ó. Já dá outra cara, né. Mesmo que você esteja só no reboco. E aí, falta lá do outro lado também. Quer ver? Nossa, tá uma bagunça aqui, gente. E aqui também, ó. Rebocaram. Falta só um pedacinho ali. Gente, atualizando, então, sobre aqui a piscina, né. Vamos lá. A gente teve que fazer mesmo... A gente teve, não. Vai ter que fazer mesmo o radier. Que é aquele como se fosse o concreto, né. De laje. E... Olha só como já tá. Eles cavaram mais aqui, ó. Porque tava só os 70 centímetros. Eles cavaram mais um pouco. E fizeram agora, ó. Três, seis, nove... Doze brocas. Né, filha? Eles fizeram já doze brocas. E olha só, gente. Só de cavar, ó. Todas elas já encheram de água, ó. Não choveu. É tudo água que minou mesmo. Tá vendo? Então, tem que fazer o radier mesmo. Aí, outra coisa. As janelas, ó. Que a gente decidiu. Que eu tinha falado que eu já não sabia mesmo o que eu ia fazer, né. Então, a gente vai deixar desse mesmo jeito que eu queria. Só subiu aqui uma fileirinha de tijolo. Mas, é... Aí, vamos manter assim mesmo, entendeu? E aí, vai subir... É, mais ou menos, acho que até aqui assim, ó. Vai subir só mais 50 centímetros. O bom é que eles cavaram mais. Então, não vai ter que subir mais tanto. Que ia subir 70 centímetros. Agora, só vai subir 50. Então, não vai ficar tão alto quanto eu imaginei que ia ficar. Ai, eu não tava querendo, né. Ó, eu tô aqui dentro. Aqui ficou, acho que tá com um metro e alguma coisinha. Um metro. Alguma coisa assim. E aí, agora eles já fizeram a parte dos ferros. Vou ver se eu consigo gravar pra vocês. Que amanhã eles vão colocar o ferro aqui. E aí, no outro dia, vai vir a máquina do concreto pra concretar aqui. E é isso, gente. Infelizmente, teve esse problema. Tô gastando o dobro, né. Do que a... Do dinheiro da piscina que eu paguei. Tô tendo que gastar o dobro. Infelizmente, como se fosse... Eles tão fazendo aqui como se fosse a estrutura de uma piscina de alvenaria. Né. Que tem que fazer bem reforçado o chão, né. Então... Mas é isso, gente. A obra tem isso. Já chorei. Já... Mas agora já tô em paz. Já tô tranquila. E é isso. Fazer o quê? Né. Tem que assumir aí essas... Essas coisas da obra. E bora lá. Vai dar tudo certo. Então é isso, gente. Acompanha aqui. Que depois eu vou mostrar quando a piscina chegar. E o resto das coisas, tá bom? É isso. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Deixar o like de vocês, tá bom? E se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo também. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!